Hi, Brasil! Hi, everybody! Bem-vindos ao Projeto Inglês Sucesso. Jefferson Innes aqui, seu professor e seu guia no universo do inglês. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a palavra mais procurada na internet e no mundo todo. Você tem ideia de que palavra é essa? A palavra é sexo. Parece que as pessoas adoram saber, adoram falar sobre sexo. E eu vou te dar um vocabulário aqui básico para você se virar na hora do... Vamos ver? Se você tem alguma restrição com relação ao vocabulário sexual, essa é a hora de você sair do vídeo. Ou continua comigo que eu vou te dar esse vocabulário aqui na parte do conteúdo. Ah, e fique comigo até o final desse vídeo. Eu tenho um presente especial para você. Nós temos um curso 100% online, 100% gratuito, um curso compacto em inglês em Nova York, para você turbinar o seu inglês. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar coordenadas sobre como você acessa esse curso. Ah, e acompanhe também o projeto Inglês Sucesso, um projeto desenvolvido aqui na Comunidade Universitária de São Paulo. Eu sou o professor Jefferson Williams, eu coordeno esse projeto que já ajudou milhares de pessoas aqui em São Paulo e que agora chega ao mundo online e vai ajudar milhares de pessoas do Brasil todo e você também. E vamos para a nossa dica quente de inglês de hoje. O assunto hoje é quente mesmo. Nós vamos falar sobre sexo. Primeiro vamos ajustar a nossa tela. Diminui um pouquinho o tamanho da minha imagem. Joga um pouquinho para a direita. E vamos lá, vamos falar sobre a vocabulária de sexo em inglês. Primeira palavra. Como é que a gente diz sexo em inglês? É sex. Repita comigo. Sex. A pessoa que é sexy, a gente desigualza em sexy. Ok. Na sequência nós temos ele. Ou piu-piu. Ou braulho. Ou caralho. Se você preferir, em inglês é dick. Repita comigo. Dick. Dick. Eu falo, dou alguns segundos e você repete. Dick. Na sequência nós temos a xoxotinha. A vagina é pussy. Repita comigo. Pussy. Pussy. Ok. Na sequência, nós temos aqui um jeito vulgar e um jeito mais formal de dizer. Nós temos teats. Repita comigo teats. Teats são tetas. Teats. E o jeito mais bacana de dizer é bosson. Bosson é o seio. Bosson são os seios. Bosson. Ok. Vamos repassar todos. Dick. Pussy. Teats. Bosson. Ok. Vamos para o vocabulário seguinte. Na sequência, falando de sexo, nós temos o bumbum, a bunda, ou se você preferir o rabo. Os americanos dizem ass. Repita comigo. Ass. Ass. Ok. Boca é mouth. Repita comigo. Mouth. E camisinha. Ela que é tão necessária é candan. Repita comigo. Candan. De novo. Ass. Mouth. E candan. Ass. Junto com o rolo, que é buraco, fica asshole. Buraco do rabo é o famoso cu. Ok. Então, asshole ou ass. Repita. Ass. Asshole. Para passar todos, mouth e candan. Vamos para a sequência. Na sequência, nós temos to sleep with. Deixa eu me tirar daqui. Estou tampando aqui uma parte. To sleep with someone. Dormir com alguém. É um jeito formal, mais bacana, vamos dizer, mais elegante de você dizer dormir com alguém. To knock the boots. Ao pé da letra seria bater as botas. Bater as botas em português quer dizer que uma pessoa morreu. Bater as botas em inglês quer dizer que você está transando com essa pessoa. De repente você morre. Isso significa ir para um céu espiritual. To knock the boots. Depois a gente tem to have sex with. To have sex with é ter sexo com alguém. Ah, e um outro jeito, assim, sutil de dizer to get laid. De novo, to get laid é se deitar com alguém. Olha que bacaninha. Vamos para a sequência. Na sequência, nós temos get some ass. Seria conseguir algum rabo. Get some ass. Conseguir alguém para transar. Mas homem usa essa expressão. Mas mulheres também usam, às vezes, get some ass. Conseguir alguma xoxota é get some pussy. I need to get some pussy. Eu preciso conseguir alguma xoxota. Eu preciso conseguir transar com alguma garota. Ah, e na sequência, vamos me tirar daqui. Mudo de posição de novo. Nós temos to fuck someone. Repita comigo. To fuck someone. To fuck someone é foder alguém. To fuck someone. Repita todos comigo. Vamos lá. Get some ass. Get some pussy. To fuck someone. Vamos para a sequência. Na sequência, nós temos o oral sex. Oral sex, adivinha? É o sexo oral, ou se você preferir, boquete. Quem for um pouco mais velho, as pessoas chamavam de chupetinha. Repita comigo. Oral sex. Oral exam. Seria um outro jeito, meio brincalhão, de dizer, em vez de sexo oral, exame oral. É a mesma coisa. Sexo oral. Oral exam. Repita comigo. Oral exam. E também a gente tem o blowjob. Blowjob também é sexo oral. Bocatinho, chupetinha, como você preferir. Blowjob. Última passada. Oral sex. Oral exam. Blowjob. Vamos lá. Na sequência, nós temos anal sex. Anal sex. É o sexo anal. Repita comigo. Anal sex. Aí você tem o dog style. Dog style, estilo do cachorro, que é de quatro. Até anotei o saci aqui pra não deixar de lembrar de uma piadinha. O que o saci macho disse para a saci fêmea? O que o saci macho disse para a saci fêmea? Ele disse, fica de três aí. Piada infame. Vamos em frente. Na sequência, nós temos o 69. Repita comigo. Sexty-nine. Sexty-nine é sessenta e nove. Ou six-nine, simplesmente se você preferir. Que é o famoso meia-nove. Sexty-nine. E vamos lá. Temos mais ainda. Temos. O jeito de você dizer puta em inglês é slut. Ou whore. É a mulher que sai com um monte de gente. Não estou censurando. Cada um faz o que quiser. Mas de novo, slut. Ou whore. Whore. Slut. O indivíduo que vem com conversinha e só quer saber de te comer é o fuckboy. Repita comigo. Fuckboy. Outra vez, fuckboy. Aí, quando você está com tesão, você está horny. Horny. Vamos mudar de posição aqui de novo. E nós temos agora turn me on. Turn me on é você me excita. What turns me on é aquilo que me liga. Aquilo que me excita. Me liga. Turn me on. Repita tudo comigo. Slut. Whore. Fuckboy. Horny. Turn me on. Vamos para a sequência. To jerk off. To jerk off é a famosa masturbação. To jerk off. To come. To come é gozar. É quando você atingiu o auge, o ápice do ato sexual. E to finish também é gozar. É quando você gozou, você terminou. Então, repita comigo. To jerk off. To come. To finish. Ok? Temos mais? Não, esse é o nosso vocabulário aqui fechado para essa aulinha rápida sobre algum vocabulário para você usar na hora H, na hora do sexo. Recomendações para você. Assista o vídeo de novo. Anote. Ensine alguém, né? Talvez até na hora da prática sexual você possa ensinar para alguém. Quando a gente ensina, a gente realmente aprende. Você viu o vídeo aqui comigo uma vez, você entendeu, foi bacana, você repetiu na hora, foi legal. Mas se você fizer essa prática, com certeza, tudo aquilo que a gente pratica mais, que a gente repete mais, entra de vez na mente da gente e nós temos mais facilidade quando a gente está aprendendo um vocabulário novo, quando a gente está aprendendo uma língua nova. Quero fechar aqui com uma citação, uma citação até, vamos dizer assim, de cunho motivacional, mas uma citação bem bacana. Olha comigo aí. Repita. Vencedores não são pessoas que nunca falham. Repita comigo. Vencedores não são pessoas que nunca falham, mas pessoas que nunca falham, mas pessoas que nunca falham, mas sim pessoas que nunca desistem. To quit é desistir. Olha que citação bacana. Os vencedores não são pessoas que nunca falham, mas sim pessoas que nunca desistem. E é isso que eu quero. Que você continue, que você persista, que você se torne efetivamente fluente em inglês. Conte comigo, Jefferson Williams, vamos juntos ao sucesso. Ah, e conforme prometido, nós temos um presente especial para você. O curso compacto inglês em Nova York, um curso 100% online, 100% gratuito, para você que tem qualquer nível básico, intermediário ou avançado. E no curso nós trabalhamos diversas frentes para tornar o seu aprendizado mais fácil, mais rápido, diferente, mais agradável. Você tem expressões e gírias de Nova York no curso, expressões e gírias americanas. Nós vamos trabalhar o conversation, a sua conversação, a capacidade de você falar em inglês. Uma blitz de aula de música, blitz de aula de filme, que são maneiras bastante interessantes, músicas e filmes, para a gente aprender em inglês. Trabalhar o seu listening, o seu reading, a sua capacidade de ouvir e ler em inglês. Até a sua capacidade de escrever em inglês também, o seu writing, nós trabalhamos no curso História e Cultura de Nova York, como se você estivesse em uma imersão para você efetivamente aprender inglês de um jeito mais agradável. E também temos algumas dicas para você se manter motivado e aprender inglês mais rapidamente. Seja qual for o seu nível básico, intermediário, avançado, se você realmente quer turbinar o seu inglês, clica no botão que tem algum lugar aqui nessa página ou na Bill e se inscreva para receber o curso de inglês compacto e gratuito em inglês em Nova York. Eu sou o Jefferson Williams, conte comigo, vamos juntos ao sucesso. See you later, alligator!